Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vou levar vocês aí no nosso dia, eu já tenho algumas coisas pra fazer. Eu vou ver se eu faço agora na parte da manhã, porque à tarde eu tenho a hidro, né? E na sexta eu não fui por causa do carro. Mas enfim, antes eu vou começar mostrando pra vocês umas coisas que chegaram aqui do chá, gente. O chá de bebê da Sofia que já tá chegando, né? Tá bem pertinho. É, amor? Mas é isso aí, eu vou compartilhando tudo com vocês. Espero muito que vocês gostem, não esquece de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal também, se você estiver chegando agora, tá bom? E nos acompanha também lá pelo Instagram, né? A gente fica bem pertinho. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. Então é isso, vem comigo. Bom, gente, foi uma caixona, olha isso. E aí, essa caixinha é lá da Mimos, da Yaloha, tá bom? Ela trabalha, gente, com personalizados. Ela envia pra todo o Brasil, tá bom? E ela faz do jeito que você quiser. No tema que você quiser. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, abaixa. Oi. É, vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando, gente, que o tema, a gente escolheu o mesmo do quartinho. Na época do Lorenzo, foi assim também. A gente escolheu o chá de bebê no tema do quartinho dele, sabe? E aí, que vai ser o Jardim Encantado. Vocês estão perguntando muito, né? Sobre o tema. Quando que vai ser também. Vai ser no final do mês. Já tá chegando. Daqui duas semanas. Acho que daqui duas semanas, gente. Passando rápido, cara. Olha que lindeza, gente. Isso aqui é o centro de mesa. Olha que loucura. Ai, daí acho que a gente põe aqui, ó. Assim. Aí dá pra colocar algumas coisinhas dentro. Deixa eu ver. É, ela põe assim, ó. Olha que lindinho, gente. Que fofura. Aí fica assim na mesa. Aí a gente pode pôr umas coisinhas aqui dentro, né? Pra não ficar vazio. Nossa, tem muita coisa, gente. Veio aqui tubete. Ai, essas caixinhas, gente. Coisa mais fofa. Vou mostrar pra vocês. Caca. Ah, Didi. Vamos lá, gente. Veio essa daqui, ó. Que é a Milk, né? Lourenço, que é bacana. Ó. Assim. Olha, gente. Fofura. Aí eu escrevi só a chá da Sofia, né? Isso vai ficar muito grande. Porque o nome dela é maior. Gente, sabe o que eu tava vendo? Uma observação. O nome dela tem a mesma quantidade de letras do nome do Lourenço. Vocês acreditam? Igualzinho, ó. Nem se a gente tivesse planejado. Não ia ser assim. Ó. Daí a gente cola, né? Coloca dentro da caixinha o que você quiser. E, gente, o mais legal é que ela faz quantidade pouca também, tá bom? Então, assim. Às vezes você quer fazer uma coisinha bem simples. Aqui a fitinha, ó. Pra gente amarrar, né? Às vezes você quer fazer uma coisa simples. E aí, pra pouca gente e tudo mais. Ela faz também a quantidade que vocês quiserem, tá bom? E aqui é a pirâmide. Pirâmide do Elite. Muito legal, né? Né? Você sabe igual do quarto, ó. Casinho de café. Ó, que lindinho, gente. Ui, tô mostrando muito perto. Ó. Aí, ela fecha assim também, né? Muito fofo. O que foi, gente? Lourenço. E essa caixinha aqui, que eu achei muito fofa, gente. Olha, ela é de biscuit. Olha que legal. A tampinha. É, a caixinha fica super. Olha isso. É? É uma... É um biscuit em cima. E aí, cada um é de um jeito, tá bom? Não são todos iguais. Ó, esse daqui. Como é que é diferente. Tá vendo? Ó. Esse é diferente. Aí, tem assim também. Ó, de florzinha. Cada tampinha é de um jeito. Achei tão fofinho, gente. Ó. Daí, fica assim. Aí, você pode colocar... A gente coloca, normalmente, marshmallow. Lindo as caixinhas. Ó, tem esse aqui também, ó. Olha que fofinho. Essa tampinha. Coisa mais linda. E os tubetes. Peraí. Assim, ó. O tubete. Olha que fofo. Assim. E aqui atrás é assim. Olha que lindinho, gente. Ah, eu não sei. Acho que pode pôr balinha rosa, né? Rosa, com azul, com roxo, né? Com roxo. Rosa, com roxo. Amei. E aí, vou mostrar aqui na mesa agora. Chegou pra vocês verem melhor. Aí, quando a gente montar, a gente mostra também. A gente tem que ver o que a gente tem ali, montar e ver o que vai faltar. Porque toda vez sobra muito, sabe, gente? Chocolate. Ah, isso é estranho, porque às vezes a gente compra o pacote, mas não gasta o pacote, né? E aí, tem que primeiro encher, pra ver, pra gente tentar fazer sobrar menos essa vez, sabe? Ah, e aí vocês vão perguntando muito. Gente, já fechamos quase tudo do chá. Falta decoração. Falta só eu escolher mesmo, pra gente fechar. Vai ser coisa igual do chá de bebê, gente. Coisa simples, tá bom? Pra gente mesmo vai fazer. Só pra gente guardar mesmo de recordação. E tirar foto, porque no chá, a gente não tirou foto, né? Vamos no chá revelação. A gente ficou tão ansiosa pra saber o que que era. A gente não quis a mente foto, entendeu? Então, a gente vai tirar a foto agora. Pra ela ver também quando ela crescer, né? O Lourenço teve o chá dele, então ela também vai ter o dela. E é isso. Já fechamos a decoração. O lugar vai ser aqui. Já fechamos também. Vai ser aqui em casa. Já mandei convite também pras pessoas, né? Vai ser as pessoas de sempre também. E outra coisa que eu ia falar. Ah, esqueci. Falta agora só alimentação, gente. Que eu ainda tô vendo, sabe? Salgado, essas coisas, né? E o que a gente vai fazer também, que a gente vai fazer algumas coisas a gente mesmo. E demais é só isso. Ah, já fechei o bolo também. Os doces personalizados, o bolo. É, bolo. E acho que é só, né? Acho que é só. Tem muita coisa também, né? Acho que é só isso mesmo. Mas, enfim. Então, aí vocês vão acompanhando. Ó, gente. Que bonitinho. Vai ficar muito fofo, cara. Na mesa, olha. Essas caixinhas, achei a coisa mais fofa. Aqui é o centro de mesa. No chá, eu senti falta disso aqui. Porque a mesa fica tão sem nada. A gente sentiu falta desse centro de mesa. Aqui é a caixinha milk. Precisei de pertinho, tá vendo? A qualidade, aquele material que brilha, ó. Aqui é a pirâmide. E aqui o tubete, ó. Olha que lindinho. Amei, gente. Ainda tá pra chegar mais algumas coisinhas também, tá bom? É do chá. Aí, quando chegar, eu mostro pra vocês. Coloquei aqui. Em breve, a gente já vai encher tudo isso. Pra ver o que vai faltar, né? Pra comprar. E, gente, agora eu tô deixando o quartinho dela assim, ó. Fechado. Abre só a escura, né? E hoje, gente. Deixa eu falar pra vocês o que eu vou fazer. Vocês não vão nem acreditar. Vou trocar o forro de cama, né? Aqui do nosso quarto. E vou organizar esse lado do guarda-roupa, gente. Porque olha só meu guarda-roupa. Isso aqui é realidade. Quem me acompanha desde sempre, real, desde lá da minha mãe, vai saber que isso aqui sou eu, gente. Juro. Vocês viram no vídeo de ontem, né? A organização do quarto do Lourenço, gente. O guarda-roupa dele. E o meu, eu não consigo manter igual. Juro. Ó. Olha isso aqui como é que tá, gente. Esses aqui até que tão mais ok. Um pouco mais só, né? Porque eu não mexo muito. Eu tô mexendo mais aqui agora. Oi. Então, vou organizar aqui esse guarda-roupa junto com vocês. Meu lado é só esse aqui, né? O outro é o do G. Aqui também, esse lado tá bem bagunçado também, ó. Só que aqui, gente, não tem muita coisa pra fazer não, sabe? Ó. Enfim, bora ir comigo pra organização disso daqui. Confesso que eu odeio organizar o guarda-roupa, gente. É a coisa que eu menos gosto de fazer é organizar o guarda-roupa. Os do Lourenço eu organizo maravilhosamente. Mas o meu... O que mais é assim, gente? Não é possível. Sério. O G fica bravo. Porque eu sou realmente desorganizada com o guarda-roupa. Mas bora tentar dar um jeito disso daqui, né? Começar tirando, gente, essa parte toda aqui de baixo, ó. Pendurar o que é, tipo, pendurar. Ai, hoje também eu tô lavando roupa. Tô lavando toalha hoje. Cara de um trem, né? A roupa não acaba não. Eu tô tudo na cama. A última vez que eu arrumei isso, quando a roupa mudou, gente. Eu arrumei pra organizar as coisas aqui dentro. Ai, tem tempão também, né? Mega tempo. Tirei tudo que tinha aqui. Ficou só isso. E agora eu vou pendurar. O que é de pendurar, gente? É que é mais roupas de frio. Cheio. Vou pendurar o que é de pendurar. Tem muita coisa que é pra pendurar, que eu não pendurei. E aí E aí Essas coisas aqui, gente, que eu uso menos Eu coloco aqui de baixo Porque aqui eu não tenho muito espaço, né? Nesse guarda-roupa Então eu organizo conforme o espaço, né? Essas aqui é coisas que eu uso quase nunca É tipo coisas de frio Ou de nadar Tipo toucas assim, tá vendo? Não sei nem se algum dia aqui vai fazer um frio Pra usar uma touca dessa Nossa, isso aqui não faz frio, gente Mas a gente mora Mais calor Aqui nessa primeira gaveta São peças íntimas E pijama Deixo tudo junto Aqui eu gosto de organizar assim Gente, olha com cor meia Fica bem organizado, tá vendo? Mas essa parte aqui não, né? Eu preciso comprar uns putinhos novos Isso daqui não é aqui Olha a zona desse aqui, gente Vou dobrar aqui Essas aqui são calcinhas que eu usei no pós-parto Aí eu resolvi guardar, né? Tentar dobrar aqui esses pijamas Gente, esse pijama aqui é outra coisa Que eu me arrependo de ter comprado Porque aqui é muito quente Então assim, pra dormir com esses pijamas grosso É difícil, viu? É muito calor Vou dobrar eles assim, ó Juntinho Quase nunca uso Mas quando vem visita mesmo Esse aqui é do amor Nem lembrava desse Esse aqui é tipo camisola Eu prefiro assim Olha, eu já devo tacar, né? Tá, gente? Eu preciso fazer umas compras De lingerie Sintiago Que eu comprei Quando eu fui ganhar o Lorenzo Eu aumentei o número, né? Preciso fazer Mais uma compra dessa Qualquer dia eu vou Se você quer tudo meia Vou pôr aqui na colmeia também E aí Eu vou pôr aqui Agora, pra essa gaveta, gente. Ui, não tá vendo. Essa aqui é só de blusa. Vou tentar colocar em rolinho, porque eu acho que assim não funcionou muito, sabe? Eu coloquei dobradinha, né, quando eu organizei. Essa aqui também eu nem tô usando, né? São roupas que vão ficar aqui por um bom tempo sem ser usadas. E agora eu tô usando só vestido. Eu nem abro, gente, essa gaveta. Pra vocês terem ideia, eu vou colocar assim. Em rolinho, tá vendo? Acho que vai funcionar melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por aqui tá fluindo, gente, ó. Aqui foram todas as que eu tenho. Tá, agora vamos para aqui. Ainda tem blusa que eu gosto, tá vendo? Ai, meu Deus, achei uma blusa perdida aqui, menina. Vou encaixar ela aqui. Agora aqui embaixo é shorts. Pelo short. Não tem nem por onde começar. Parece que só tem shorts preto aqui, né? Ai. Eu peguei até uma cadeirinha, gente, pra sentar. Então tá, tchau. Tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Música Música Pronto, gente, aqui foi E aí pra enrolar o short, eu sempre coloco Essa lindinha aqui pra dentro Pra não ficar tão Grande O rolinho, né? Vou colocar esse aqui Quando eu voltar a usar Aí eu vou dar uma limpa também Ó, tudo bem Aí ficaram uns Shortinhos aqui dos mais fininhos Mas eu vou colocar esse aqui embaixo junto com as roupas De academia E algumas outras roupas também, né? Ah, e aqui a saia Não, tinha até esquecido, gente, que eu tinha saia Que loucura A gente embravida, a gente esquece das nossas roupas Vamos ver o que dá pra fazer aqui, gente Que essa gaveta, ela é misturada, né? Ela é Como que fala? Tipo Saia E roupa de academia Que não coube as outras Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Linda, linda. Aqui são os que eu uso mais no dia a dia que vocês veem, né? Depois que eu fiquei grávida. São meus vestidos. Aqui tem alguns pendurados, ó. Esse aqui. Esse restante é tudo de frio. Nossa, Deus. Muita coisa de frio. Aqui são calças e bolsas, ó. O bolsinho eu organizei, né? Nossa máquina, que é o filme da máquina. Calçados. E as gavetas, gente. Caramba, olha isso. Outra coisa. Ó. Nem parece que foi o que eu organizei. Olha. Agora sim. E aqui, olha. Até que deu certo. Aí que eu coloquei os tops. Tá vendo? Saias. E calça de academia comprida. E alixote de academia. Ficou bem divididinho. Adorei. Tudo organizado. Agora sim. Misericórdia. Tava precisando, né? O Gê vai ali comprar uns negócios. Pra fazer o almoço. Já tá na hora, gente. Meio dia, sei que direito. Mas é bem rapidinho esse negócio que eu vou fazer. E aí, enquanto isso, eu já vou tentando trocar. Aqui, adiantar. Porque daqui a pouco é a hora do... De eu ir, né? Pro negócio. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Amei essa caminha de hoje, gente. Olha que lindeza. O que vocês acharam? Ó. Ficou muito bonita. Amei. Daí, esse... Esse cobre-leito era do site... Estrela 10. Esse é do site Estrela 10. Só que... Gente, eu acho que não tá mais funcionando, né? O site Estrela 10. Quem lembra? Hoje eu vou jogar esse aqui, ó. De... O aconchego. Hoje eu joguei, né? No lençol de baixo. E agora eu vou jogar aqui. Da Balacobaco. Vocês têm cupom de desconto? Que eu vou deixar aí na tela pra vocês. E vou deixar o link também, tá bom? Na descrição. Lá a gente tem vários aromas. Esse e o de algodão são os meus favoritos. Ó. Vou jogar pra ficar bem perfumado. Esse cheirinho é maravilhoso. Tem que ter esse toque final, né? Quando a gente troca forro de cama. Ó. Nada melhor do que você ir dormir e sentir esse cheirinho de limpeza. E aí, como vocês viram, passei o aspirador. Eu ia passar um sequido, mas eu preciso ir ali. Então, não sei se vai dar tempo agora. Mas até de noite talvez eu passe um sequito aqui só pra tirar o pó mesmo. Por cima, né? Olha. Amei ali. Arrumei também a penteadeira. Que tava cheia de trem, né? E tudo ok, gente. Dá pra acreditar. Inclusive o guarda-roupa. Glória a Deus. Passando pra encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Passar mais esse dia com a gente. Acabei de pôr o Lourenço pra dormir. São 11h30 agora. Acho que a lente não abriu. São 11h30. É uma luta pra mim colocar o Lourenço pra dormir mais cedo, gente. Nossa, Deus. Tá uma luta. Tem dia que dorme 9 horas. Tem dia que não dá. Tem dia que é só mais tarde, né? Mas é isso. Eu vou deixar aqui o contatinho da Yaloha também pra vocês, tá bom? E não esquece de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal também, se você estiver chegando agora. E me conta o que vocês acharam da transformação lá do guarda-roupa, hein? Quero saber. Se você já tá até o final, comente aqui chá de bebê. Então, se você já tá até o final, comente chá de bebê. Big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. I'd run a thousand miles if I could run with you And from what I have heard, you'd do the same thing too And from what I have heard, you'd do the same thing too And from what I have heard, you'd do the same thing too And from what I have heard, you'd do the same thing too And from what I have heard, you'd do the same thing too And from what I have heard, you'd do the same thing too And from what I have heard, you'd do the same thing too And from what I have heard, you'd do the same thing too E aí